Priscila, pra onde você tá indo? Pra Holanda Tchau casa Eu vou morar numa cidade chamada Brooklyn É uma cidade pequena, tem 15 mil habitantes Mas é uma cidade que tem muita gente rica Ai meu Deus, não posso esquecer Deixa eu dar uma última olhada ali pra não ver se não esquecer É não uma cidade muito estudantil, é familiar Eu vou cuidar de duas criancinhas Uma menina de 8 anos e um menino de 5 Eles são muito fofinhos Pelo menos pelo que eu vi nas fotos, são lindos Mas eu não sei como vai ser a convivência Eu espero que seja boa Mas eles tem cara de peste Um pouco Você chegou a conversar com a outra menina que tá lá cuidando deles? Não Não, é uma longa história Ela me adicionou no Facebook Mas não me mandou nenhuma mensagem A princípio eu nem sabia que era ela Depois é que eu descobri Que ela era au pair Porque a minha host mother lá Mandou e-mail falando o nome da au pair atual A Sarah Aí eu vi e é ela que me adicionou Mas eu não adicionei Mesmo sabendo que era ela Me fingi de desentendida Porque no meu Facebook tinham várias fotos minhas com o Yodi E eu não queria que ela ficasse vendo Fofocasse Quem é o Yodi? Meu namorado Seu namorado Que Ele é holandês Ele é holandês A Holanda O ano passa muito rápido, sabe? Mas eu não sei se ela vai voltar Essa é a questão Mas o ano passa muito O que? O que? O que? O que? O que? E você contou mais ou menos, né? Pra mulher Mais ou menos Mas não entre em detalhes Não precisa Quando eu chegar lá Quando eu chegar lá Eu convido Eu peço pra ela convidar o Yodi Pra ir na casa deles Jantar Ela saber quem ele é E confiar mais, né? Perder desconto Não sei como é que ela tá se sentindo em relação a isso Espero que deixe tudo bem Porque ela não comenta nada Então pra mim Eu acho que ela tá levando uma boa É sempre boa ela conhecer o cara Mas assim, tu vai ficar a droga direta ou tu vai tratar? Eu acho que ela tá Não, não vai Não, não vai Então o filho tá levando a minha chave pra voltar Vou levar Vou custar 100 reais Não 100 reais? O que? Eu vou ganhar hein Bom, eu já queria fazer intercâmbio quando acabasse a faculdade Mas eu não tinha definindo ainda o tipo de intercâmbio Eu escolhi o AuPair porque é um tipo de intercâmbio Barato Que você pode definir o país que você quer ir E eu fiz que ir pra Holanda Porque eu vou ficar mais perto do... E como é que é esse programa de AuPair? Você entra na agência daqui, paga uma taxa E aí essa agência daqui do Brasil vai te direcionar pra uma outra agência lá do país que você quer ir No caso, a Holanda E essa agência lá na Holanda vai me colocar em contato com as famílias Eu preenchi uma ficha falando tudo de mim Botei fotos Falei da minha rotina Falei o quanto eu amo crianças Todo AuPair tem que dizer I love kids I love children They are my life Todo AuPair tem que falar isso Pra agradar a família Essas coisas clichê e tal E aí eu preenchi isso e a família me encontrou 5 meses depois E você acha que essa vida assim é por consenso? Um ano Ué Não pode prerrogar o AuPair Lá é um ano e acabou Não pode ficar nem um dia mais Mas você vai ter que voltar ou não? Voltar pra onde? Pro Brasil Se eu conseguir outra coisa lá E mudar o meu guia de tudo Não precisa Mas se eu não conseguir nada Eu vou ter que voltar Senão eu fico lá ilegal E que outra coisa você quer conseguir? Ah, se eu conseguir uma estrada Eu tô mais querendo, né? O ideal Uma bolsa Eu vou entrando logo Eu vou entrando logo Porque parece que tá cheio lá dentro Ai, tadinha Ai, tadinha gente Olha pra câmera Não, não faz isso Não faz isso com ela Não faz isso com você Não faz isso com você Tchau Tchau baby Baby Minha mesa E o que que você vai fazer pra aplacar a saudade? Ligar, falar pelo Skype MSA é isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Mantém o resultado O que você vai fazer? Eu vou colocar mais na mente Tchau 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 Hahahaha Não, não faz isso Não faz isso Minha mãe não tá aqui Não, não faz isso Eu acho que esse já não é Valeu Já foi? Foi Obrigado.